Vou ao vivo com o Rodrigo Lucas, que tem informações pra gente justamente sobre isso, sobre o trânsito. Nós estamos na Semana Municipal de Trânsito e falando de acidentes de trânsito, hein, Rodrigo? É, Ana, realmente, viu? Complicada a situação aqui em Três Lagos. Há poucos instantes, antes da gente entrar novamente aqui no programa, nós quase flagramos um acidente. Nós estamos aqui no cruzamento da Filinto Miller com a doutor Muni Tomé, uma bicicleta elétrica quase foi atingida por uma motocicleta que estava cruzando aqui a rua doutor Muni Tomé. E aí nós chamamos a atenção porque realmente esta semana foi uma semana dedicada ao trânsito aqui em Três Lagos, a 16ª edição da Semana Municipal do Trânsito, né? Várias blitz educativas foram realizadas, lives, palestra. O tema esse ano é sua responsabilidade salva-vidas, destinada aí a motoristas, pedestres, pra que os motociclistas, os ciclistas, enfim, que eles se conscientizem pra que nós tenhamos um trânsito mais seguro aqui na cidade de Três Lagos, né? Só pra você ter uma noção, Ana, você e a todos que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira, fazendo um comparativo, o número de mortes no trânsito de Três Lagos diminuiu. Em 2014, foram 22 mortes. Em 2021, 5 mortes e esse ano nós temos 3 mortes apenas, que foi, que enterou 3 com a morte daquele, infelizmente, aquele ciclista, né? Que acabou, motociclista, desculpe, que acabou morrendo aqui em Três Lagos, enterando então 30 mortes ao todo. Hoje, sexta-feira, encerra a semana e nós teremos ainda atividades. Logo mais, daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, nós teremos uma live com o tema acidente no trânsito. E na parte da tarde, nós teremos aí, às 15 horas, outra live também sobre o trânsito e engenharia no trânsito. Lembrando que essas lives, elas estão sendo realizadas no Instagram do Departamento de Trânsito de Três Lagos. É arroba deptran tl, arroba deptran tl, né? E durante toda a nossa programação, nós falamos bastante, principalmente no programa Pulseira de Prata, sobre esses acidentes que estão acontecendo aqui em Três Lagos, e sempre frisando e chamando a atenção de você, motorista, para o cuidado que você tem que ter. Respeitar as leis de trânsito, utilizar o cinto de segurança. Eu acho que isso deveria ser uma obrigação do motorista. A imprensa cobra, né? A imprensa fala bastante. Basta o motorista acatar essas imposições aí. Inclusive, Ana, só fazendo um adendo aqui também, Nesse mês de abril, novas regras de trânsito vão começar a valer, viu? Resultado das alterações no Código de Trânsito Brasileiro, né? Umas já estão entrando em vigor nesse mês de abril, outras somente no ano que vem, que tratam aí o tema como multa por excesso de peso, e também as mudanças no processo de cassação e suspensão da CNH. Na CNH, por exemplo, durante o processo de cassação, o motorista não poderá mais ter a sua CNH bloqueada, né? E nem ser impedido de renovar esse documento. Então, são algumas medidas que estão sendo renovadas e que vão começar a valer a partir do mês de abril até o próximo ano. Ana, eu volto com você no estúdio.